Tudo beleza? Sejam bem-vindos novamente no nosso canal sobre programação, você que está estudando programação na faculdade, num curso técnico ou por conta própria, tá bom? No vídeo de hoje nós vamos estudar as condicionais, o famoso EFE, perfeito? Então acompanha a gente. Antes disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dá o like, tá bom? Comenta alguma coisa para que eu possa saber como é que os vídeos estão impactando a sua vida, tá bom? Vamos prosseguir. Então vamos lá, o que importa, né? O que são essas danadas condicionais na programação? A gente vai começar a dar um pouquinho de raciocínio para os nossos programas, para que ele possa tomar decisão. Então as condicionais, no dia a dia a gente já utiliza bastante, é o famoso SE. Se determinada situação for verdadeira, faça isso. Se ela não for verdadeira, faça aquilo, tá bom? Embaixo você está vendo é EFE, ELEF e ELSE. Em tradução direta, EFE é SE, né? O SE que a gente utiliza em português. O ELEF é SE, NÃO, SE. A gente vai entender também no decorrer desse vídeo. E por fim é um SE, NÃO. Se não for verdade, tá bom? Então vamos para o código, que é a parte que nos interessa, perfeito? Ok. Vamos lá criar, portanto, aqui um novo código aqui pra gente. Vou salvar aqui e vou chamar esse código aqui de média escolar. média escolar.py, perfeito? Então nós vamos tratar o seguinte problema pra que a gente possa entender essa situação. Vamos fazendo bem devagarinho. Logo, logo a gente vai entender completamente a estrutura EFE, ELSE e tudo mais, tá bom? Então o nosso cenário vai ser o seguinte. Então dado, duas notas, verificar se aluno aprovado, tá bom? Então a nossa ideia é somente essa. Nós já temos aqui como receber informações, né? Se o aluno foi aprovado. Como você já aprendeu nos nossos vídeos anteriores, eu posso receber a nota 1 do aluno, que é o input, qual é a sua nota 1, qual é a sua primeira nota. Como a nota pode ter casos decimais, às vezes o aluno tira 8.5, 9.2, a gente bota aqui envolvido no float, tá bom? E a segunda nota é a mesma coisa. Vamos aqui, vou só copiar e colar, já que a estrutura é muito parecida. Nota 2. Digite a nota 2, tá bom? Até aqui são coisas que a gente já sabe pelos vídeos anteriores, que você pode clicar aqui em cima. Então vamos aqui, qual é a média do aluno? A média você aprendeu já faz um tempo, que é o somar as duas notas. Nota 1 mais nota 2. E eu tenho que garantir que essa soma aconteça antes, né? Primeiro junto. E em seguida eu faço a divisão pela quantidade de notas, que no caso é 2. Então a média de duas notas é a soma das duas notas, dividido por 2. Eu posso escrever a média do aluno. Então sua média é vírgula média. Ótimo. F5 para executar ou então aqui no nosso play, se tiver aí no seu coach, tá bom? Aqui embaixo, acompanha aqui embaixo. O cara tirou 8.7 na primeira prova, deu uma relaxadazinha, tirou um 8.1 na segunda. Perfeito. Então 8.7 com 8.1 deu uma média mais ou menos de 8.39, tá bom? Ok. Já a gente resolve aquela questão ali da aproximação. Ótimo. Agora eu preciso dizer se o aluno foi aprovado ou não, porque tem a média escolar e a média, no nosso caso, é 7, tá bom? Então eu devo fazer uma pergunta para ele. Se sua média for aprovativa, escreva aluno aprovado. Somente isso. Então eu quero calcular a situação do aluno, tá bom? Para isso a gente vai precisar utilizar a estrutura condicional if. E a estrutura condicional if, ela funciona da seguinte forma. Ela é um if, assim, normal. Ela precisa aqui de uma expressão, vejam só, expressão booleana. Expressão booleana, vou já explicar para você como é que você faz. Mas ela é algo que, quando avaliada, ela não dá um número, não dá outra coisa. Ela dá a verdade ou não é verdade. True ou false, em inglês, tá bom? E a gente vai botar os dois pontos aqui no final. Esse faz parte da estrutura do if. E aqui dentro a gente vai colocar a instrução, ou seja, o que é para ser feito. Você foi aprovado. Olha que legal. Então, a instrução da linha 8, né, observe que ela está recuada para a direita. Quando você bota os dois pontos aqui após o if, quando você pressiona entre, ela já vai com esse recuo para a direita, tá bom? O que significa que ela é condicional. Daí o nome. Ela não é certeza que ela vai executar. Ela só vai executar se essa expressão que eu botar aqui for verdade. E as expressões a gente faz por meio dos operadores relacionais. operadores relacionais, que são os que você já conhece. Maior que, menor que, o igual, que aqui são dois iguais, e o diferente, tá bom? Esses são os principais operadores relacionais. Então, o aluno será aprovado se a média for maior do que 7? Não. Maior ou igual. Ah, quando é maior ou igual, você pode combinar com o igualzinho aqui, é desta forma que você pergunta. Então, a leitura do código fica da seguinte forma. Se média maior ou igual a 7, então... Então, você lê esses dois pontos como se fosse um então. Se média maior ou igual a 2, então escreva na tela. Você foi aprovado, tá bom? Vamos experimentar para ver se funciona. Dê o play aqui. Vamos lá. A nota do aluno. Vamos supor que o aluno tirou. Vamos botar uma nota reprovativa aqui. Ele tirou 6 e tirou um 4. Está aqui sua média. Foi 5. Não apareceu. Você foi aprovado, tá bom? Não apareceu. Ctrl L para limpar o terminal. Direcional para cima. O seu teclado você executa novamente. O aluno tirou 7 na primeira. Estudou e tirou um 8.8 na segunda. Está aqui 7 com 8.8. Observem que apareceu agora a frase condicional, né? Por quê? Porque a média dele deu 7.9. 7.9 é maior ou igual a 7, né? Então o EFE serve para isso, gente. Quando você deseja mostrar determinado cenário para o usuário pensando numa pergunta. Não é só mostrar, mas fazer tarefas que dependem de uma determinada situação. Tá bom? Vamos avançar com o nosso exemplo. A escola tem a seguinte política, tá bom? O aluno é aprovado se a nota dele for 7 ou mais, né? For 7 ou mais. O aluno será reprovado se a média dele for menor que 4. Ou seja, 4 ou menos, tá bom? E ele ficará em recuperação. Em recuperação. Se não for nenhum desses cenários, tá bom? Se não for nenhum desses cenários, ele vai ficar em recuperação. Se ficar qualquer valor que não é aprovativo, ou seja, não é 7 nem mais. E também não for menor que 4, tá bom? É os demais cenários. Interessante. Beleza. Então vamos ver o que a gente precisa mudar aqui. Se o aluno, a média, for maior ou igual a 7, a gente já sabe de uma coisa. Ele vai ser aprovado. Caso contrário é o else, ou seja, é o senão. Se isso não for verdade, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui na tela, olha. Você foi reprovado ou está em recuperação. Tá bom? Recuperação. Então, nós temos agora dois caminhos definidos pela nossa estrutura if, tá bom? Se média maior ou igual a 7, faça isso, que é o que tá na linha 10. Se não, o else, a gente lê, se não, faça aquilo. Vamos lá? Play. Tá aqui, então o aluno tirou 7. E 7. Aprovado. O aluno tirou 5 e 3.2. Média 4.1. Você foi reprovado ou está em recuperação. Nós ainda não fizemos esse código para separar a provada em recuperação. Tá bom? Então vamos lá avançar. Então quando você tem apenas dois caminhos, você utiliza o if com a nossa expressão boleana, utilizando os operadores relacionais. E o caminho alternativo, foi chamado de caminho alternativo. Ou seja, caso isso não seja verdade, faz aqui. Agora nós temos mais de uma verificação. Então vamos ler o código exatamente. Se média maior ou igual a 7, aprovado. Se não, se média menor que 4, ele será reprovado. Olha que interessante como dá para a gente fazer quantos caminhos desejar. Quando eu chego na linha 11, eu já tenho uma certeza. A média não é maior que 7, maior ou igual a 7. Aí eu faço uma seguinte pergunta. Mas então, ela é menor que 4? Se ela for menor que 4, você está reprovado. Essa pergunta da linha 11, gente, só será feita se a pergunta da linha 9 for falsa. Tá bom? E por fim, eu posso botar um else que os demais casos. Ou seja, eu não faço mais pergunta porque se sobrou, se o código chegou até aqui, é porque está de recuperação. Pode botar os acentos aqui certinho, não tem problema, tá bom? Então verifique a estrutura completa aí do if, né? Nós temos a seguinte pergunta, a primeira pergunta. Média maior ou igual a 7? O que eu devo fazer? Escreva que o aluno está aprovado. Não, a média não é maior ou igual a 7. Ah, beleza. Se ela não é, ela é menor que 4? Você está fazendo uma segunda pergunta, já considerando que essa primeira foi falsa, porque ele só vai chegar aqui se isso é verdade. Se a pergunta da linha 9 der falso, e depois disso a pergunta da linha 11 também retornar falso, se já não for verdade, aí ele vai então fazer o else. O else sempre fica no final, porque caso nenhuma das alternativas para cima encaixe como verdadeira, ela será executada. E está aqui, vamos rodar. Está aqui o nosso exemplo, vamos botar, o cara tirou 7 e tirou um 6. Ele está de recuperação, 6,5. 6,5 não é suficiente para passar, porque não chegou a 7. Também não reprova o cara direto, porque ela é maior que 4. Vamos fazer um cenário de reprovação. O cara tirou 3, depois tirou um 2,8. Você foi reprovado, a média é 2,9, inferior a 4. Ctrl L, executa novamente. E vamos fazer um cenário aprovativo. O cara tirou um 8,9 e um 10,1. Ele foi aprovado com média 9,5. Tá bom, gente? Então essa é a nossa estrutura condicional EFE, tá bom? Então é o famoso EFE, LFE e else. Você pode ter no meio do caminho, né? A primeira pergunta é sempre com EFE. As perguntas intermediárias são com LFE. Você pode fazer várias perguntas, tá bom? E no final, se você desejar um caso geral, se não se encaixar em nenhuma das perguntas anteriores, você bota dentro do else, tá bom? Então vejo você no nosso próximo vídeo. Comenta aí, posta as suas dúvidas, posta os seus resultados, me diz como esses vídeos estão melhorando aí a sua vida, tá bom? Tchau. Tchau.